Queijo parmesão, caldo de legumes, noz moscada, creme de leite, manteiga, cebola, alho, alecrim, pimenta do reino, sal e azeite. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar minha abóbora ao meio e colocar os temperos dentro dela. Aí a gente vai levar pra assar no forno. Vou tirar as sementes. Se você colocar essas sementes com sal no forno pra torrar, fica uma delícia. Bom, agora eu vou fazer uns cortes assim na abóbora e pro tempero entrar em toda a abóbora. Vou temperar com sal, um pouco de pimenta do reino. Vou colocar uns dentes de alho com casca mesmo. Depois a gente vai tirar aquele creme que se forma por dentro. Azeite. Um pouquinho de noz moscada também. E por último, a estrela que é o alecrim, que deixa um sabor incrível. E agora eu vou colocar minhas abóboras numa forma e vou levar elas pro forno pré-aquecido, forno alto pré-aquecido, por uns 20, 30 minutos, até amolecer bem. Então vamos lá. Minha abóbora já assou, ficou meia hora no forno. E olha só como ela tá bonita. Tá bem molinha. Então agora eu vou tirar os raminhos aqui de alecrim. O alho eu vou tirar a casca porque agora ele tá molinho, tá um creme. E agora eu vou colocar o azeite na minha panela, dourar a minha cebola, vou juntar essa abóbora, o alho, e aí a gente vai dar uma refogada pra depois bater tudo isso. E vou colocar um pouquinho de alecrim, porque eu acho que o sabor do alecrim é fantástico, fica muito gostoso. E agora eu vou juntar aqui o meu queijo parmesão. E agora eu vou juntar aqui o meu caldo de legumes. Eu não vou pôr muito, porque aí eu vou bater e aí a gente vai vendo como é que vai tá a cremosidade e tal, se precisa de mais líquido ou não. Agora que eu já voltei a minha sopa pra panela, eu vou adicionar o creme de leite, a manteiga, e aí eu vou dar mais uma temperada, ver como é que tá o sal. Enquanto isso, já dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Eu tô usando o creme de leite de latinha, mas você pode usar o fresco, pode usar o creme de leite que você preferir. Então eu vou temperar com um pouquinho mais de sal, mais uma pimentinha do reina, e um pouquinho mais de noz moscada também. Tchau, tchau.